Então, minha gente, isso aqui faz parte do trajeto que nós estamos fazendo até que é feira escura. Estamos ainda dentro da cidade de Ipatimba. Aqui já é sentido centro. Nós vamos tomar a BR agora, BR381, que é sentido governador Valadares. Vou mostrar um pouco para vocês, as paisagens, como é que são aqui. Às vezes, amanhã ou depois, eu posso subir. É, minhas amores e meus amores. Esse Brasil nosso é bonito. Cada cidade tem suas particularidades. Já estamos na BR381. Sentindo governador Valadares. Sapir aryangão. Fion. Trás... Trás... Tocí... Fiontuito. Então... Fins... Fim... 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 Dentro de poucos minutos a gente sai do território de Patinha e entra no território de Santana do Paraíso. A porta do Paraíso vive em uma porta ali, né? Já é pra lá. Já é pra lá. Já é pra lá. Não conseguiu pra ver, não. Agora nós já estamos em Santana do Paraíso. Daqui a pouco eu vou parar com esse vídeo pra não ficar muito fraco. Aqui chama Parque Caravelos, bairro que pertence a Santana do Paraíso. Aí quando chegar lá eu faço mais vídeos. Mas é assim, nem todas as pessoas gostam de aparecer no vídeo. Precisa respeitar a vontade da pessoa. Enquanto isso eu mostrando as paisagens por aqui, nós vamos entrar na área que tem só eucalipto. Poucas matos nativas. Carrinho rosa aqui na frente. É muito difícil, gente, ter um carrinho rosa, né? Eu mesmo, muito raramente eu vejo um carrinho rosa. E é bonitinho danado, né? Tá fazendo barulho. Deixa a janela. Deixa a janela, tá fazendo barulho. É, nós estamos precisando aqui de uma chuva. As paisagens estão muito secas. As paisagens estão muito secas. E aí, vamos lá, vamos lá. Agora, vamos lá… E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tá bom Não, mais pouco Só mais pouco Rapaz, ai Tá solutando As paisagens aqui Nós estamos sentindo, nós estamos vendo Uma cachoeira escura Flores pelos caminhos Aqui é uma estrada bem colorida Muito Pez e Mander Pela Panamega Pelas vezes É A solta boa, né A solta boa, tá Não Não é Não A solta boa, né O trânsito ficou tranquilo, poucos carros na pista, o carrinho rosa ficou para trás Eu estou passando o carrinho rosa na apresentação Como é que é a paisagem? São serras altas não, mas é bem morrado Passando e louco, né? Eu vou parando por aqui, para o vídeo não ficar muito grande Vou mandar um abraço para cada um de vocês Que Deus abençoe cada um de vocês Quer mandar um alô aqui? Não Está aí meu querido aqui, eu já mando um alô aqui E aí você vai!